Fala galera, vamos lá para mais um vídeo aqui do canal, estou aqui com o aplicativo da Auto, locação de veículo, para quem não conhece ainda, eu vou deixar na descrição o meu código de indicação, com esse código você vai ganhar R$100 para testar o seu primeiro veículo da Auto, beleza? E aqui pessoal, quero mostrar para vocês uma particularidade, que é a locação reservando por dias, certo? Então o que eu fiz? Eu comprei um pacote de 5 dias e aqui ele fica na tela mostrando aqui o pacote de 5 dias, tá? Então o que acontece pessoal? Esse pacote de 5 dias, ele fica rodando aqui, mostrando os dias restantes, o KM que você percorreu, 490, beleza? E aí galera, mostra também os dias que você locou, né? Que você pegou aqui para você poder trabalhar ou então poder viajar, poder, enfim, você pode utilizar o veículo para N coisas, tá? Então ele fica mostrando aqui na tela, né? Quando você aciona o pacote de dias, né? Ô Lucas, como que faz para eu comprar um pacote? Eu só vou conseguir mostrar essa tela do pacote quando eu tiver saído dessa, dessa viagem aqui com o Onix, tá? Então a gente locou o Onix, né? Para passar o Natal e o Ano Novo, então a gente está com ele e ele está rolando os dias aqui, tá? Então fica mais ou menos assim na tela, ok? Lucas, para abastecer, Lucas, como que funciona galera? Eu abasteci umas 5 vezes já esse veículo e assim, o aplicativo da Auto, ele tem essa bomba aqui, ó, que você clica nela e ela vai mostrar aqui duas opções, que são dois cartões, tá? Que eles utilizam para abastecer, que é o Vale Card e o Sem Parar, tá? Então você vai escolher um dos dois, onde o posto, um dos dois que o posto que você for aceitar, né? Por exemplo, você vai num posto lá de Ipiranga, ele só aceita Sem Parar e você vai clicar aqui no Sem Parar, né? Clicou aqui no Sem Parar, ele vai abrir essa tela aqui.